Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme D'Arnes do canal Tio Gui pelo Mundo. Galera, hoje eu vou tirar uma dúvida de uma galera aí que tá assim, Tio Gui, eu tô querendo ir fazer a quarentena lá na Suíça, por onde eu posso fazer conexão? Porque algumas companhias aéreas falaram que aceita que eu faça conexão por eles, por algum país, que nem a França, Amsterdã, na Holanda e etc e tal, mas eu tenho que ir para um espaço Scheng. Então, o vídeo de hoje, porque eu nunca fui outro, é para tirar essa tua dúvida, você que tá querendo ir para a Suíça fazer a sua quarentena. Mas antes de tudo, pequeno Cafanhoto, vou lembrar você que está entrando nesse canal agora, que tá vendo esse vídeo, primeiro vídeo, você não tá entendendo nada, pequeno Cafanhoto, eu sou o Guilherme D'Arnes do canal Tio Gui pelo Mundo e eu fiz uma playlist gigante chamada Croácia, está no meu canal. Lá tem vídeo pra caramba tirando todas as dúvidas que você imagina. Então eu te aconselho a correr lá e assistir todos esses vídeos, que você vai entender tudo sobre fazer quarentena na Croácia, entrar pela Europa pela Croácia, quantos dias, o que você precisa, documentação, dinheiro, hotel, como sair da Croácia e ir para qualquer outro país. Tá cheio de vídeo lá falando sobre tudo isso, pequeno Cafanhoto. E também algum da Suíça, beleza? Mas vamos lá para o vídeo. Antes de tudo, pequeno Cafanhoto, se você precisa de seguro saúde, você vai adquirindo um link aqui embaixo que eu te vi, deixo um link aqui de seguro, viagem, seguro saúde, é o mais barato do Brasil. Eu também sou afiliado a eles e se você comprar qualquer coisa lá, tio Guizinho vai ganhar um centavinho na conta também, beleza? Isso vai ajudar bastante. Mas, pessoal, você que está vindo fazer a sua quarentena na Suíça, tio Gui, como é que eu vou fazer para chegar na Suíça se eu não encontrar voo direto? Porque a Suíça atualmente está aceitando brasileiros que já foram vacinados, pequeno Cafanhoto. Outra dúvida também que o tio Gui já vai tirar aqui. A Suíça está aceitando o pessoal que já foi vacinado. Ah, tio Gui, mas eu estou com aquele papelzinho, ele é super simples. Não interessa, ele é aceito sim. Porque, primeiramente, pessoal, quando você vai embarcar no Brasil, se você não tiver aquele papelzinho simples, que você acha que é simples, o pessoal do Brasil já não vai deixar você embarcar. Você entendeu? Quando você for tentar fazer o check-in, quem está lá fala português e conhece o papel. Ela vai olhar, não, você não tem o comprovante de vacinação, você não vai nem embarcar. Então, na imigração aqui, quando chegar, não vai importar muito. Você vai mostrar para eles, vai estar em português, tudo bonitinho, simples, que nem você acha, mas não vai ter problema, porque se você não tiver com esse papel certinho, já lá na entrada, já na saída do Brasil, você já não vai nem embarcar. Então, fica tranquilo que já está passando. Teve um dos nossos seguidores que faz dois dias atrás acabou de entrar na Suíça, foi super tranquilo, fizeram bem poucas perguntas para ele, perguntaram se vai onde, vou passear aqui, vou visar ali, pronto, foi super suave, muito tranquilo. Então, fica tranquilo, porque eu estou vendo que tem muita gente que está preocupada. Ai, tio Gui, mas ninguém nisso aqui, a Suíça, será que eu posso entrar nisso aqui? Pessoal, está tranquilo, está entrando normal, a Suíça decretou oficialmente que aceita turistas brasileiros sem problema nenhum. Que entre no requisito que eles pediram, que o tio Gui já fez um outro vídeo aqui, mas o tio Gui vai só dar uma revisada agora, pessoal, para quem vai querer ir para a Suíça. Você precisa já ter sido vacinado, certo? Com vacinas, duas doses da vacina Pfizer, duas doses da AstraZeneca, uma dose única da Johnson & Johnson e duas doses da Sinovac, certo? É o que está aqui atualmente, beleza? Então, pequeno garfoto, você está vindo aqui, vai vir para a Suíça. Se você quer um vídeo mais completo, novamente, bonitinho, passo a passo, tudo certinho, o tio Gui vai fazer também, na verdade, um como sair da Suíça e ir de ônibus ou de trem para a França, como ir para a Espanha, como ir para Portugal, como ir para a Alemanha, Bélgica e vir para a Itália, o tio Gui vai fazer um outro vídeo explicando as opções, quais são as mais rápidas, mais baratas e as mais eficazes, ok? Então, já se inscreve no canal que futuramente vai rolar esses vídeos também. Mas vamos para o vídeo sobre conexão, por onde você pode fazer conexão, certo? Temos quatro opções agora em aberto, certo? Que você pode ir para a Suíça. Primeiro é um voo direto, comprar com a companhia aérea suíça, que também é um preço barato, várias vezes o tio já olhou o cotô aqui para alguns clientes aqui, também está saindo bem viável. Mas a Air France e a KLM abriram uma exceção atualmente, aceitando brasileiros que queiram ir para a Suíça, que entrem nas regras suíças, que estejam aptos para entrar na Suíça, com tudo aquilo que a gente já falou, eles vão permitir também, estão permitindo que o brasileiro, compra a passagem pela Air France, faça conexão em Paris e depois vá para a Suíça. E também a KLM também está aceitando isso. E, mais ainda, a TAP também está aceitando, começou a aceitar, pessoal. Então, atualmente, são três rotas diferentes, fora a direto, você está podendo fazer isso. Outra opção que você pode fazer por fora da União Europeia é vir pela Turquia, ou por Doha também, você pode vir por fora, que eles também aceitam, se for mais viável, mais barato, vale a pena também. Então, a gente tem quatro opções para você vir por dentro da Europa, certo? E mais duas por fora, se você quiser, depende o preço. Mas, pequeno gafanhoto, presta bem atenção no que o Chiqui está falando. Cota primeiro hotel, primeiros hotéis, tudo. Olha, analisa bem a situação para ver se vale a pena. Lembrando, pequeno gafanhoto, você que está vacinado, está indo para a Suíça, você não precisa fazer o seu PCR negativo no Brasil. Então, você já vai economizar saindo do Brasil, você não precisa fazer o PCR, certo? E crianças menores de 16 anos também não precisam fazer o PCR. Se a criança está acompanhada com o pai ou com a mãe, que já são vacinados, e a criança é de menor, não tem problema nenhum, pequeno gafanhoto. Você pode, a criança pode vir junto com você, sem precisar apresentar nenhum exame de PCR. Lembrando também que não vai precisar fazer a quarentena, entre aspas, você vai estar turista de verdade, você vai poder passear durante os seus 10 dias que você estiver na Suíça, certo? Aí, se você for querer sair da Suíça para ir a outro país, você tem que esperar, no mínimo, os 10 dias lá, que seria como se fosse uma quarentena dentro da Suíça, para depois você seguir para o seu destino final, beleza? Não tente sair antes, porque pode complicar a sua vida. E, principalmente, pequeno gafanhoto, não tente vir para a Itália antes do 14º dia, porque que na Itália você só vai poder entrar depois que tiver 14 dias fora do território brasileiro. Então, pequeno gafanhoto, você não vai precisar fazer o PCR lá em Guarulhos, certo? Já vai fazer uma economia legal. Mas, verifique bem as hospedagens na Suíça, porque a Suíça está bem carinha, bem salgada. Tio Gui fez até um vídeo comparação, eu estou cotando para alguns clientes nossos também, e está um pouquinho difícil de encontrar hotel, pousada, Airbnb, um poço... Se você comparar com a Croácia, está um pouquinho difícil, sabe? Não está indo bem, né? Porque na Croácia você encontra por 400 euros, já na Suíça já está perto dos 800, né? Está um pouquinho difícil. Então, Tio Gui aconselho que você dê essa analisada primeiro também, faça a cotação da tua passagem, faça a cotação do teu hotel primeiro, faça o percurso, ah, eu estou na Croácia, eu quero ir para Portugal, por exemplo. Se eu for para a Suíça, quanto eu vou gastar da Suíça até Portugal, de ônibus ou o que eu for? Quanto eu vou gastar da Croácia até Portugal? Fazer essa base de cálculo para ver se no final qual vai valer a pena, beleza? Lembrando também, pequeno confeito, que na Croácia o senhor vai ter que fazer praticamente três PCR. Um para sair do Brasil, para entrar na Croácia, um outro no sétimo dia, para você ficar livre, para turistar o restante dos outros sete dias, que é a da quarentena, e um terceiro no final do décimo quarto dia, para que você possa entrar no espaço Scheng, certo? Então você vai gastar com três PCRs lá. Na Suíça você vai gastar só com um, que você vai fazer o PCR na Suíça, para você poder entrar, passar para outro país. Então vai ser só um. Então é bom colocar tudo isso na ponta do lápis, conferir tudo certinho, beleza? Pessoal, lembrando bem, os grupos de WhatsApp já estão lotados, já estão até o topo, não cabe mais ninguém, certo? Então, o tio Guizinho aqui está fazendo um outro grupo de WhatsApp, VIP. O que é VIP? VIP é VIP, pessoal. A regra é clara, para você entrar nesse grupo, você precisa ter comprado o seguro saúde, que está aqui no link que o tio Gui colocou aqui. Primeiro que, pessoal, o seguro saúde do link do tio Gui, a maioria das vezes sai 60% mais barato. Então você já está ganhando dinheiro. Então se você comprar o seguro saúde ali, você vai ajudar o canal do tio Gui também. E com isso o tio Gui fez o quê? Vai criar um canal, um grupo no WhatsApp, VIP, que só vai entrar quem realmente comprou o seguro com o tio Gui. Aí o que acontece? Aí vai ter menos pessoas, eu vou poder dar mais atenção, porque os outros grupos estão muito cheios. Quando o tio Gui dá uma piscada, olha, o grupo tem 500 mensagens, e aí o tio Gui não consegue acompanhar os grupos e não estou conseguindo auxiliar em nada. Esse grupo vai ser VIP, certo? Só para aquele pessoal que realmente comprou o seguro saúde. Se você vai comprar o seguro saúde, comprou o seguro saúde, você me chama lá no Instagram, fala, ô tio Gui, eu comprei o seguro saúde, me manda o print lá, manda o seu nome, que eu olho aqui no meu perfil aqui do seguro, e vou saber se você comprou ou não, e te coloco lá no grupo VIP. Qual que é a vantagem desse grupo VIP, pequeno gafanhoto? Nesse grupo VIP, tem pessoas que já estão lá na Croácia, principalmente clientes meus, que vão vir fazer cidade da linha comigo, clientes que eu prestei uma mentoria, para que eles pudessem chegar até na Croácia, porque o tio Gui também está prestando a mentoria, para algumas pessoas, para saírem do Brasil, fazer a quarentena na Croácia, um trabalho VIP, então, específico com a pessoa, o perfil dela, então, tem vários clientes meus também, que estão lá, e estão no caminho. Então, eles vão participar desse grupo também, e muitos deles estão lá na Croácia, e vão poder dar dicas, vão poder contar como foi a experiência deles. Essa é a parte muito legal, de participar desse grupo VIP, pequeno gafanhoto, mas lembrando, não adianta chorar, tio Gui, e aí, por favor, me bota nesse grupo. Não, a regra é clara, pequeno gafanhoto, é só para quem ajudar o tio Gui, comprando o link ali, porque você vai me ajudar, eu também estou te ajudando, pequeno gafanhoto, porque eu estou te dando um link, para você comprar, que vai te dar desconto de 60% do que o resto do mercado, você está ganhando dinheiro para caramba, um desconto enorme, então, você vai acabar ajudando o canal do tio Gui, crescer também, porque aí o pessoal do link, vai ver que o tio Gui, está ficando influente, está crescendo, e assim o canal vai ajudar a crescer também. Beleza, pequeno gafanhoto? Lembrando, é um grupo VIP, 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 eu vou estar participando lá, esse grupo provavelmente não vai ter muitas pessoas, até porque não quero que tenha muito mesmo, porque senão vai dar muito trabalho, para que ficar acompanhando o grupo, e tentando auxiliar as pessoas. E também, pequeno gafanhoto, se você quiser me contratar, para fazer uma mentoria, para te auxiliar, passo a passo, de sair do Brasil, passar pela Curaça, passar pela Suíça, te trazer tudo o que você precisa, todas as informações, te acompanhar, principalmente o que está acontecendo, é muita família, o pessoal em família, realmente está me contratando bastante, para auxiliar eles, para conversarmos juntos, para decidirmos juntos, qual passagem melhor, qual conexão melhor, qual hotel melhor, qual destino melhor, como chegar no destino final, com segurança, correto, sem problema nenhum. Então, se você quiser também, pequeno gafanhoto, contratar a minha mentoria, corre lá no Instagram, escreve lá para o tio Guilat, eu queria te contratar, para fazer a sua mentoria, para que eu, porque eu quero ir com a minha família, para a Europa, beleza? Mas escreve isso, pequeno gafanhoto, porque tem umas 300 mensagens, lá já, no Instagram, o tio Guilat não está dando conta, de responder tudo, eu já respondi, mais de 500 mensagens, lá no Instagram pessoal, mas eu não dou conta, de responder tudo, porque o tio Guilat tem uma empresa, aqui na Itália, o tio Guilat tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que pegar cliente, no aeroporto, tem que levar cliente, no incomum, tem que levar cliente, para comprar comida, então, então, está correria enorme, atende o dia inteiro, telefone, videochamada, com esse pessoal, que me contrata, pela mentoria, eu vivo o dia inteiro, com eles no telefone, explicando, conversando, olhando passagem, olhando hospedagem, tirando dúvida, fazendo reunião, então, está correria, está até difícil, para fazer vídeo no YouTube, de verdade, pequeno gafanhoto, estou me esforçando bastante, está até difícil mesmo, está faltando hora, está faltando tempo, esse dia devia, aumentar para 50 horas, não 24, beleza, pequeno gafanhoto, eu vou ficando por aqui, você já sabe, se quiser entrar no grupo VIP, já sabe qual o caminho, beleza, e se vemos no próximo vídeo.